Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Vai aumentar o número de voos internacionais com destino ao Brasil. A medida, segundo o Instituto Brasileiro de Turismo, vai dar novo impulso à economia do país e gerar maior conectividade com destinos no exterior. Mais aviões saindo do exterior e pousando aqui, em terras brasileiras. Um levantamento da Embratur aponta que até abril do ano que vem serão 54 novos voos com destino ao Brasil. A frequência de vezes que um voo vai e volta do exterior também deve aumentar. Os novos voos sairão da América do Sul, de locais como Equador, Argentina, Chile e Paraguai. Na Europa, virão da Itália, Holanda, Portugal, França e Reino Unido. Há ainda um reforço para cá no transporte de turistas dos Estados Unidos e de Israel. E um dos motivos que tornou o Brasil mais atrativo aos estrangeiros é o valor do real em relação ao dólar. A melhora da infraestrutura dos aeroportos e das cidades também influencia. Além disso, o governo acredita que eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas ajudaram na divulgação das belezas daqui, lá fora. A facilidade para conseguir o visto de entrada no Brasil também é um fator que atrai mais turistas. Desde janeiro, quem vem da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão pode solicitar o visto eletrônico. Esse procedimento que demorava semanas hoje é feito em 72 horas por meio de computador ou até mesmo pelo celular. A gente já consegue ver um aumento exponencial no pedido de visto, que é o caso dos Estados Unidos e o Canadá, que o aumento de visto já chegou a 50% em relação ao ano anterior. Esse aumento no número de voos não impacta somente nas companhias aéreas. Hotéis, restaurantes e empresas que trabalham com transporte também lucram. A cidade não só aproveita o turista na agência de viagem. Tem hospedagem, tem serviços, tem transporte, tem alimentação. Então, o turismo é a indústria que mais emprega no mundo. A importância do turismo para a economia, ela perpassa 52 setores. Então, quando a gente fala em trazer dólares por meio do turismo internacional, a gente fala atingir tanto hotelaria, área de transportes, área de serviços de alimentação. Então, o benefício para a economia nacional é bastante amplo. Uma facilidade a mais também para quem gosta de viajar para fora e conhecer novos países. Ajuda a economia local, ajuda inclusive a própria integração com os outros países. Mais viável, vai aumentar o número de voos e vão ter que abaixar mais o valor da passagem. Ter mais possibilidade de estar fazendo viagens aí fora do Brasil. E falando sobre aeroportos, os terminais de Viracopos, em São Paulo, Vitória, no Espírito Santo e Galeão, no Rio de Janeiro, foram eleitos os melhores aeroportos do país em cada uma das três categorias. Até 5 milhões de passageiros por ano, de 5 a 15 milhões e acima de 15 milhões. Esse foi o resultado da pesquisa permanente de satisfação do passageiro da Secretaria de Aviação Civil. Entre os 20 avaliados, os meses de julho a setembro, Viracopos é o melhor terminal. Numa escala de 1 a 5, alcançou a nota 4,74. Em setembro, o Brasil teve saldo positivo na geração de empregos. Foram mais de 137 mil novas vagas no mercado formal. Elas foram conquistadas por gente como Robert, que garantiu uma vaga como chefe de cozinha num novo restaurante. Para ele, é hora de aprender, ensinar e crescer. Vamos conhecer na reportagem. Há um ano, o desejo de ter o próprio negócio deixou de ser apenas um sonho de criança para virar um projeto na vida do Fernando. Ele é um dos sócios desta hamburgueria em Brasília. Com pouco mais de um mês de funcionamento, a loja já tem 13 pessoas empregadas. E, segundo o Fernando, a quantidade de funcionários já não é suficiente. Já é necessário contratar mais pessoas, principalmente para a parte de pré-produção. Vários pré-processos que vai precisar de uma outra equipe trabalhando mais cedo, antes da casa abrir. São novos empregos e novas oportunidades para gente como Robert. Ele é chefe de cozinha há mais de 10 anos. Já fez cursos até fora do Brasil, mas foi a primeira vez que criou o cardápio para uma hamburgueria. E vê agora a chance de alavancar a carreira. Eu estava acostumado com o restaurante à la caixa, de alto padrão. Então, quando nós viemos para a hamburgueria, a gente teve que começar do início. Foi como se eu tivesse aprendido a engatinhar de novo na cozinha, né? E está sendo mágico, está sendo legal e eu tenho buscado trazer um pouco do que eu sabia do restaurante para a hamburgueria. Robert foi um dos 137 mil brasileiros que começaram em um novo emprego com carteira assinada no mês de setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged. E mostram ainda que a criação de vagas formais foi superior também à de agosto, quando foram gerados pouco mais de 117 mil empregos. O principal destaque foi o setor de serviços, responsável pela criação de mais de 60 mil novos postos. Seguido pela indústria, que fechou setembro com mais de 37 mil vagas e o comércio com quase 27 mil novos empregos formais. No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, foram criadas quase 720 mil novas vagas. Todas as cinco regiões registraram o crescimento no emprego formal, com destaque para o Nordeste, que criou cerca de 62 mil novas vagas. Para este economista, ainda é preciso esperar novos dados para dizer que a recuperação da economia veio para ficar. Segundo ele, a criação de vagas pode ser reflexo de reformas feitas pelo governo, como a trabalhista. É um bom resultado do ponto de vista, e que você falou, a reforma trabalhista também tem algum efeito. Porque a partir do momento que pode ser demitido e ser renegociado um novo contrato de trabalho, isso também pode mostrar, porque antes não se admitia tanto por causa da questão dos encargos trabalhistas. E agora você pode admitir mais. Então isso também pode ter um efeito positivo nesses números. Interligar diferentes biomas do Brasil por meio de trilhas no meio da natureza, que podem ser percorridas a pé ou de bicicleta. Esse é o objetivo da Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, uma parceria entre os Ministérios do Turismo e do Meio Ambiente. Hoje já existem quase 2 mil quilômetros dessas trilhas, mas a expectativa é chegar a 18 mil quilômetros em 20 anos. Robson foi criado na área rural e o gosto pelas trilhas começou muito cedo, na companhia da avó, que gostava de fazer longas caminhadas. Hoje ele faz parte do grupo de Caminhadas de Brasília, que tem 7 mil membros. Ele faz trilha pelo menos duas vezes por semana e já chegou a caminhar durante 45 dias. Por gostar tanto da atividade e descobrir belas paisagens, o Instituto Chico Mendes o convidou para ajudar a construir 4 trilhas na Floresta Nacional de Brasília. Ao mesmo tempo que você conhece e protege, ela protegida te dá o retorno de algo que faz a diferença na sua vida, tanto no visual quanto no interior, na substância que ela penetra no seu ser, no seu consciente. O Brasil é cheio de riquezas naturais, belezas que enchem os olhos de turistas do mundo inteiro, que vem conferir de perto. Para se ter uma ideia, dos mais de 620 mil estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado, o turismo de natureza, o ecoturismo ou o turismo de aventura foram o principal motivo da viagem. Não apenas cuidarmos de nós, que é a prioridade aqui. É termos uma contribuição para o mundo, porque quem tem a maior natureza do planeta somos nós. Então, é cuidar, desenvolver com responsabilidade, fazer isso gerar renda e fazer com que esteja aberto para o planeta. Pensando nisso, o governo federal acaba de criar a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade. A rede será composta por trilhas que ligam diferentes biomas de norte a sul do país. A Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso atende a diversos objetivos. O primeiro é dar mais opções de recriação para a população que está carente disso. A gente tem percebido um aumento muito grande da demanda por uso de trilhas. O segundo é geração de emprego e renda. Na medida que você tem uma trilha de longo curso, ou seja, mais de 30 quilômetros, as pessoas têm que pernoitar no caminho, têm que se alimentar, têm que ter um equipamento. Então, você vai gerando também uma nova economia associada a essa atividade recreativa. E a terceira e mais importante é que a gente passa a usar a recriação como uma ferramenta de conservação. O sistema de trilhas brasileiro foi inspirado em experiências internacionais e prevê quatro grandes corredores naturais, sinalizados por uma pegada amarela sobre uma base preta, indicando o caminho a ser percorrido. Já estão prontos cerca de 2 mil quilômetros e a meta é chegar 18 mil quilômetros em 20 anos, com uma movimentação anual de cerca de 2 milhões de pessoas. Criando uma governança numa parceria entre o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente para avançarmos nessa atividade que é tão importante no mundo, que leva tantos visitantes, tantos caminhantes e não tem nenhum lugar do mundo com tamanho potencial como o nosso. Um dos circuitos da Rede Nacional de Trilhas é o caminho de Goiáses, um traçado de 600 quilômetros que sai da Chapada dos Veadeiros até chegar à cidade de Goiás. O percurso de 136 quilômetros, já sinalizados na região do Distrito Federal, passa na Floresta Nacional de Brasília e é formado por quatro trilhas que também podem ser percorridas de bicicleta. Esse bombeiro militar treina na Floresta Nacional três vezes por semana para enfrentar uma competição de 230 quilômetros no final do ano e adora estar em contato com a natureza. É entretenimento, lazer, desafio, contato com a natureza, é uma forma de nós nos desestressarmos e de nos unirmos mais, porque onde eu trabalho é um motivando o outro, um animando o outro para que a gente não deixe o ciclismo e ao mesmo tempo estejamos treinando para esse desafio no final de dezembro. Tudo que está aqui na natureza, tudo que está em volta da gente, está um pouquinho dentro da gente. Os minerais todos, as substâncias todas que tem aqui na natureza, de alguma forma elas vêm para dentro da gente. Então isso é fundamental para a gente viver, para a gente existir e existir com qualidade. O Mendes da Força Nacional de Segurança vão acompanhar os agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, nos trabalhos de fiscalização na região da Amazônia, principalmente no estado do Pará. A medida foi tomada por conta de casos de violência contra os agentes que foram notificadas nos últimos dias. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes. Os homens da Força Nacional de Segurança vão acompanhar os agentes do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o trabalho desses agentes. Os agentes da Força Nacional de Segurança já acompanham os trabalhadores, os funcionários do IBAMA. Cerca de 95 homens já os acompanham, mas agora eles também vão acompanhar do ICMBio. Essa decisão foi tomada depois de dois ataques que ocorreram na última semana no norte do país. Em um dos ataques no Pará, uma equipe do ICMBio seguia para uma região de desmatamento, numa operação de controle ao desmatamento, e a ponte por onde eles iam passar estava em chamas. Eles não puderam passar pelo local, eles também relataram que moradores da região bloquearam outras formas de acesso e atiraram para o alto para intimidá-los. Um outro caso ocorreu em Rondônia, em Buritis. Três viaturas do IBAMA foram incendiadas, uma pessoa foi presa. O ministro Raul Judman garantiu que o que for necessário, ele e o ministério estará à disposição para apoiar. E não só a Força Nacional. Como eu disse, tanto a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todas essas Forças de Segurança, além do trabalho de investigação e de inteligência. Então, o ministério está envolvido e nós estamos aí acompanhando de perto. Eu, particularmente, estou me dedicando a esse acompanhamento, especialmente o apoio aos nossos agentes. Eles precisam ter toda a convicção e estão tendo de que conta com o nosso apoio e com as nossas medidas de proteção ao seu trabalho. E nós pretendemos estar acompanhando isso, se for preciso, o trabalho que nós estamos planejando, que é a minha ida, a nossa ida, acompanhando pessoalmente as ações em campo. Esse reforço da Força Nacional de Segurança vai prosseguir pelos próximos 180 dias e pode ser prorrogado. De Brasília, Márcia Fernandes. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite pra você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite pra você e continue com a gente aqui na NBR.